Pessoal, o problema é o seguinte, produtor Sene aí da Microsoft sem querer deixa vazar aí uma imagem, mas não tem jeito, vazou, vocês sabem como é que é, o pessoal já tira as capturas de um novo recurso, podemos colocar assim, que vai vir aí em uma ferramenta do Windows, do Windows 11. E o que acontece? Na própria imagem estava escrito confidencial, Microsoft botou lá confidencial para não divulgar, não fazer captura de tela, só que o cara deixou vazar, né? E trata-se do que? Você sabe que recentemente o explorador de arquivos, ele ganhou abas no Windows 11, agora você, no explorador de arquivos, você tem abas ali que você pode estar utilizando. E sim, agora, agora não, né? Quando vier o recurso, eles estão dizendo aí que lá para o início de 2023, vai começar a chegar já o pessoal que é Insider Preview, o pessoal que é testador beta lá da Microsoft. Então eu creio que até o meado do ano aí já vai estar liberada para todo mundo, ou até antes, tá? Então, do que se trata? Se trata, não tem o bloco de notas? Então, o bloco de notas agora do Windows 11, ele vai ter também abas para você estar utilizando, vamos supor, várias abas no mesmo aplicativo ali. Isso vai ser muito útil, como é útil agora as abas no explorador de arquivos, que agora você pode utilizar várias abas, né? Enfim, você não está determinado, limitado a uma apenas. E o bloco de notas vai ganhar também essas novas abas. Mensagem aí, confidencial, que a Microsoft não queria que vazasse, mas vazou, meus queridos. Então, resta a cada um de nós aguardarmos aí por essa ferramenta, esse novo recurso, né? Nessa ferramenta que já existe, que é o bloco de notas, as abas, que com certeza vai ser muito útil. Eu gostei bastante, e você, gostou dessa notícia? Coloca aí embaixo nos comentários, o que você achou? Vai ser uma boa? Eu acho que sim, tá? Estou deixando esse vídeo aqui, ó, se você não assistiu, o WhatsApp vai perder suporte aí em pelo menos 49 aparelhos. Vê aí, ó, tá? É esse vídeo aqui. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, e como de costume você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço!